E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí do Bota Suja para vocês e hoje eu vou deixar para vocês aí um filtro para o seu aquário, um filtro caseiro, vou deixar um filtro caseiro para o seu aquário aí, esse aqui é um dos aquários que eu tenho aqui e eu estava com um problema muito sério com a filtragem no aquário, eu comprei aquela bombinha ali ó e ela tem um filtro aqui, ela tem um filtro aqui, porém, o meu aquário não conseguia ter uma filtragem excelente para ficar com essa claridade, para ficar limpo o aquário. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando para vocês um filtro caseiro que eu fiz e espero que eu possa ajudar você aí também, beleza? Vou mostrar para vocês aí galera, só um momento aí eu já vou virar a câmera aqui e mostro para vocês. Bom galera, é esse aí ó, o meu aquário. No momento eu tenho essa tilápia que já faz mais ou menos uns oito, nove meses que está comigo, ela veio filhotinho, tenho mais aquele cascudo que vem o filhotinho também, outro cascudo lá embaixo lá ó, que também vem o filhotinho e tá crescendo e eu também tenho essa lindeza minha aqui que eu gosto muito, dessa Taraíra aqui ó, Taraíra, Traíra, Lobó, assim como você preferir chamar aí, não sei na sua região como que você chama. Muito legal ter esse peixe, da hora. Bom, mas vamos lá, vamos falar do filtro. O sistema de filtragem que eu fiz aqui ó, vou tentar mostrar para vocês lá ó, eu usei cano de PVC, tá vendo? Duas mangueiras. No caso eu, eu tinha esse, eu tinha esse cano com a boca do cano, aquela, aquela tampa que tem para os canos, eu já tinha aqui. Eu cortei um lado, isso aqui é, na época eu fiz, era um cofre, eu fiz um cofre para guardar dinheiro, desse tamanho, mas não guardei nada. E qual é o sistema de filtragem? Tem um cano, tem um cano embaixo, para descer a água, esse cano aqui vem da bomba, para vocês terem uma, para vocês terem uma ideia lá, o cano sai da bomba, sobe no filtro e desce, fazendo a filtragem. O que tem dentro da, o que eu coloquei dentro, são telhas quebradas, brita, tem brita embaixo, e eu coloquei também, aquele saco de cebola, coloquei aquele saco de cebola, saco de cebola, aquele saco verde, coloquei embaixo, para tomar filtragem. E, eu fiz um ladrão. Por que eu fiz um ladrão? Porque a primeira vez eu não fiz o ladrão, e isso aqui, inundou. Inundou de uma forma que, que eu tive que limpar toda a sala. Certo galera? Então, é simples, caseiro, mas eu vou deixar uma ideia aí para vocês, do que vocês podem usar, para fazer o seu filtro. Beleza? só um momento. Quem gosta aí de produtos aí, de academia e tal, tenha os frascos de produtos da academia, aqueles, aqueles maiores. Então, dá para você fazer o mesmo sistema que eu fiz no seu aquário. Hoje, meu aquário, está nítido, limpo, clarinho. Não troquei de água, essa é a água já filtrada. E quando o ladrão, e quando tiver saindo água no ladrão, como está lá, olha lá, é o momento de você limpar o seu filtro. É o momento de você limpar o seu filtro. Então, dá para você fazer com um pote de suplemento, que são grandes, né? Também dá para fazer com tambores, aqueles tambores pequenos. E aí, vai da sua criatividade fazer um filtro. Beleza galera? É isso aí galera, esse é um filtro que eu fiz. Tá dando muito certo, tá dando resultado. Gostei muito do filtro que eu fiz e, para mim, tá dando certo, tá limpando, deixando claro o meu aquário. Os peixes estão com mais oxigênio. E é isso aí galera, vou deixar para vocês aí, ó, mais uma partinha aí, só para vocês verem a minha traíra aí sendo alimentada. Beleza? Dá uma olhada aí, valeu galera. Quem gostou aí, curte, compartilhe, deixa o seu like aí, ajuda o canal aí do Bota Suja ISM. E aí galera, vou jogar um camarão aí, ó, vocês vão ver que louco. Olha ela ali, ó. Olha a menina ali, ó. Vou jogar. Um, um, dois, três, um. Joguei. Uh! A menina vai se dar, ó. É isso aí galera, valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.